O que seriam essas webstores? Webstores é você... Tem um aplicativo chamado Webstores, que você pode instalar no seu site. E lá você vai fazer literalmente stores, entendeu? Você fazendo ali uma sequência diária de stores, e se o seu site tiver autoridade, ele vai começar a imprimir. Então, no Android, você já viu que tem a tela inicial? Que tem o Explorar? Seu site vai aparecer ali, se ele for bem requisitado, entendeu? Se imprimir ali os anúncios, vai aparecer o seu site lá. E é possível também fazer um tipo de conteúdo que leve para o artigo em vídeo? Nos grupos? Tem através do YouTube, né? Você pode colocar o seu link. Vamos supor, a pessoa fez lá um vídeo falando sobre cartão de crédito. E aí ela pode fazer a chamada para ação no final do vídeo. Ó, aqui no final do... Clica aqui embaixo para você acessar, ter mais informações. E se o dono do canal tiver um site, a pessoa vai clicar. Se for monetizado, ela vai ganhar também. Mas no Facebook dá também, não dá? Dá também. Porque eu vejo... Não sei se é assim que a galera faz. Não sei se também é só para distribuir conteúdo por lá. Mas tem muitos vídeos de receita. Aqueles vídeos todos elaborados, não sei o quê. Daí pode ter um link ali puxando para o blog, não pode? Tá, eu vou falar uma coisa aqui. Para quem estiver assistindo aqui, comentar muito nesse vídeo aqui. Opa! Vai ganhar dinheiro também, sem precisar vender nada. Olha, se fosse você, eu já comentava aí. Qualquer coisa, qualquer coisa. Um emoji. Com certeza. Você se referiu em relação... No Facebook, dá para colocar vídeo ali e colocar o link. Para chamar atenção para o blog. Eu tenho sites meus que fazem 2 mil dólares por dia com filmes. Você pode viralizar vídeos em páginas do Facebook. Hoje eu tenho 8 páginas que eu faço essa estratégia. Mandou o meu editor.